É da polícia civil que desarticulou uma quadrilha suspeita de, aliás, a quadrilha suspeita de vários ataques com explosivos que estariam agindo não só aqui na Paraíba, mas até no Rio Grande do Norte, tá? Esse grupo estava escondido numa casa de luxo na cidade de Santa Rita e entre os presos está até um ex-integrante das Forças Armadas. Olha que prisão importante, na tela. Só para você ter noção desses indivíduos, eles já tinham explodido, parece que, 14 estabelecimentos comerciais, né? Isso só lá no Rio Grande do Norte? Só no Rio Grande do Norte. Já temos informações que eles também já atuaram aqui, mas ainda está fazendo a filtragem dessas ações para poder investigar e aprofundar a investigação. Estavam em Santa Rita, numa casa de luxo lá, bastante confortável, com piscina, muita bebida, fazendo farra e esperando o momento certo de agir. Um dos veículos já estava todo preparado para a ação dessa madrugada. Já estava com um armamento, todos carregados e alimentados. Estavam com os explosivos já montados com cordel detonante e com espoleta, ou seja, prontos para serem acionados. Os coletes balísticos, eles estavam já tudo organizado para agir nessa madrugada. Um dos presos é um blaster, um especialista em explosivos. Ele faz toda a parte de armação, de cálculo de quantidade de explosivos, detonação. Um cara extremamente preparado, já foi militar das Forças Armadas. Um cara que, de fato, presta serviço para grandes organizações criminosas nessa parte de ataques às instituições financeiras. Só para você ter noção, além do cordel que você demonstrou que tem aqui, nós temos também dezenas de espoletas, mas por questão de segurança não estão aqui. Fora, pelo menos, 30 quilos de insumos de nitrato de amônia que são usados na confecção dos explosivos. Parabéns, viu, delegado Carlos Otton e toda a nossa Polícia Civil. Prisão e apreensão muito importante. Tirou de circulação aí uma quadrilha que poderia causar ainda muitos prejuízos. A informação concreta, né, com atuação no Rio Grande do Norte, principalmente também naquelas cidades de divisa, mas também já com investigação de possíveis ações aqui na Paraíba. Olha quanto material foi apreendido. Tudo isso lá em Santa Rita. Parabéns, parabéns para a nossa Polícia Civil. Graças a Deus, menos isso daí fora de circulação. 7 e 19. Gente.